Música Olá meninas, sejam todos bem vindos ao canal Arte Safira Hoje eu quero mostrar para vocês aqui, dois fofuchos Que eu encomendei de um amigo meu aí no Face E a perfeição que são os fofuchos dele São os melhores fofuchos que eu já vi no Brasil E olha esse aqui Rico em detalhes Quem já assistiu, esses daqui são personagens de... Vamos dizer assim, como se fosse aqueles do Jaspion Daqueles desenhos que passavam de antigamente Pelo qual eu sou fã pra caramba Mas olha os detalhes dos fofuchos É perfeito meninos, a cabeça mexe Tá? De ambos os fofuchos A espada Ela troca de mão, se você quiser É perfeita Por isso que eu falo, meninos Fofuchos Quem aprender a fazer É melhor do que qualquer outra coisa que tem artesanato com EVA Bolo Os dois melhores são Os fofuchos e os bolos O bolo falso Tem uma moça Tem uma moça também aqui em Tabaté Que faz uns bolos Que fala pra vocês, viu? São os melhores que eu já vi na minha vida também Mas fofuchos Vocês fazem todo tipo de personagem Todo tipo de personagem E o que chove de adolescente, de criança Até adulto Que compra personagens como esses aqui É muito bacana, cara É muito lucro também pra vocês Então eu sei que aqui no Brasil Dificilmente Vocês gostam Muitos de vocês não se importam muito com os fofuchos Mas se der pra vocês terem um curso desses aí Em algum lugar aí na sua cidade Não é fácil Porque eu sou louco pra aprender essa arte aqui E eu não consigo chegar nem aos pés Tem alguns vidinhos meus aí antigos Sobre o fofucho Mas não chega nem aos pés Comparado com esses daqui E olhem as fotos aí Né? No caso aqui ó Vão colocar a foto no... A foto dele E a foto do original do lado Mesma coisa desse aqui Tá? É perfeito Esses... Robôs gigantes aqui que tinha na... Na nossa... Infância, né? Eram... Muitos legais E... Pra comprar Maior caro Então hoje em dia Pra festa de aniversário Pra... Até pra aguardar Tem muitos colecionadores aí Que vão adorar, cara Quem souber fazer esses fofuchos E recomendo vocês A... Tá? Aí ele no Face dele Ok? O link do Face Vai tá aí Abaixo do vídeo Dê uma olhada nos outros trabalhos, cara Quem quiser encomendar alguma coisa Fale com ele E... Trabalha... E outras coisas também Igual eu Só que também faz esses fofuchos aqui Como hobby E como um meio de sustento também Então... Quem quiser Tem outros aí, ó Dá uma olhada nas fotos aí, ó Os Cavaleiros Zodíaco Que aí... Voltou... Tá na moda agora Ter... A... Os Cavaleiros Ficar... Passando Né? Tem muitos Cavaleiros Tem muitos outros personagens De... De jogos de videogame Tem muitos outros personagens De... Animes Então... Meninos, ó Eu indico Recomendo vocês a entrarem lá no Face dele Nem que seja só pra dar uns... Curtir nas fotinhas dele, né Da... Dos artesanatos Porque merece todos os parabéns Tá? Hum... Pra mim, como eu já disse É o melhor artesão de fofucho Que eu já vi aqui no Brasil Tá? Não vi ninguém fazendo coisas igual a ele O link vai tá abaixo do vídeo Se vocês quiserem também encomendar algumas coisas nele Vai lá Fale com ele no... No... No Face Que ele vai atendê-los Com maior simpatia Tá ok? É muito gente boa E recomendo muito que vocês... Vá lá e... É... Veja os sofuchos dele e aprenda também se puder Tá ok menino? Isso aqui é um vídeo rápido É só pra mostrar mesmo... O... O... O sofuchos que eu... Encomendei e chegou Logo logo vai ter mais vídeos Tá ok? Meu mesmo... Tô fazendo a rosa... A rosa... A rosa G Né? Que a... Que é pétala e botão separados Tá ok meninos? Espero aí que vocês... Deem um like aí... Que... Vocês sabem que quem é artesão é complicado... Ter o... O like... O joinho... E... Compartilha nas redes sociais... E peço humildemente pra vocês... Por favor... Pelo menos vá lá no Face dele... Dê uns joinhos lá nas fotos... Dá um... Um apoio... Porque... Artesão como esse... Se a gente não valorizar... Logo logo acaba... Tá ok meninos? E isso aqui... Isso sim... É... 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 Artesanato da primeira... Espero um dia chegar também... Né? Nesse nível de fofucho... Né? De flor... Eu ainda tô chegando... Eu ainda tô chegando... Já tô 8 anos e ainda tô chegando... Mas... De fofucho eu não manjo nada... Nunca... Nunca fiz curso... Queria muito ter feito... Tudo que eu já fiz... É só no... Oleômetro mesmo... Mas... É isso... Tá ok meninos? O link tá abaixo do vídeo... Cliquem lá... Vá lá no Face dele... Dê uma olhada... Quem quiser fazer encomendas com ele... Fique à vontade... Tá? E... É... Só isso... Fique com Deus meninos... Até a próxima vídeo aula... Fique na paz... Tchau... 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 Tchau...